Bom senhoras e senhores, sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal e hoje a gente está aqui novamente com o State of Decay 2 para o sexto episódio da nossa nova temporada aqui no game. Temporada essa que a gente começou com a última atualização que trouxe muitas novidades aí para o jogo. Eu recomendo que você assista do primeiro ao quinto episódio, caso não tenha assistido, até para ver tudo que a gente já fez aí dentro da série. E no último episódio, quem está acompanhando aí vai lembrar que a gente dominou essa que é a base central aqui no meio do mapa. E a maior base, se eu não estou enganado, talvez essa daqui seja a maior de tamanho. Eu acho que essa daqui é a maior de tamanho, mas essa daqui ao meu ver é a melhor base para a gente se estabelecer no mapa. E é justamente essa base que fica no centro do mapa. Isso é melhor ainda porque fica perto de tudo, né? Se eu pego essa base aqui, eu fico muito longe dessas outras partes do mapa. A mesma coisa se eu pego essa base aqui, que é uma das melhores também, que é a base da garra vermelha. Qualquer coisa que tenha para cá é muito longe. Bom, aqui a gente está com uma infestação que está mandando hordas nos atacar. Então, a qualquer momento pode sair uma horda daqui e vir nos atacar. Só que quando a horda vem atacar, automaticamente esse local fica limpo. Então, a gente tem que ficar esperto. São hordas pequenas, então não está dando tanto problema. O que eu tenho que fazer hoje? Além de promover o líder, a gente vai ter que sair para buscar recursos. O meu foco hoje é trazer recursos para a base, que a gente está precisando muito. Olha aqui, falta material de construção, falta medicamento, falta comida, falta gasolina. A única coisa que tem aqui é munição e eu nem estou podendo utilizar porque eu não tenho o Paranauê de fazer munição ainda, eu acho. Como é que é o nome do bagulho de fazer o arsenal? Acho que é isso, né? Eu preciso construir ele. Só que para isso eu preciso de material de construção. Bom, pega isso aqui, pega isso aqui. Pega a pistola, anda com essa pistola aí de arma secundária. Vamos pegar vida e eu acho que é isso que eu vou utilizar por enquanto. A Júnior é a que tem a fortividade? É. Bom, o meu líder está em tratamento, tá? Porque eu acabei pegando uma missão que eu fiz em off, que eu tinha que usar um medicamento ali, um bagulho que é um experimento. Que tu contrai a peste, só que tu fica meio que invisível para os zumbis, tá? E aí eu acabei contraindo a peste e eu deixei ele ali e ainda tomei uma porrada depois do zumbi e aumentou ainda mais a peste dele. Ele está em repouso. Eu vou promover ele a líder agora. Só que a gente não vai poder usar ele para fazer missão nesse momento porque ele está em repouso, né? Promover líder. Vem cá. Finalmente a gente vai ter o nosso líder. Por enquanto vai ser ele, tá? A gente tem até ele como líder, o carinha que a gente recrutou recentemente. Ela dá o quê? Putz, ela aumenta o bagulho das fazendas, hein? Negociante. Tanto o negociante quanto o construtor eu não usei como líder ainda, tá? Então, se caso eu venha fazer uma outra temporada, muito provavelmente o nosso líder vai ser comerciante. Que aí é o último que falta, né? A gente já fez militar, já fez xerife, vai fazer agora construtor e aí falta o negociante. Ele vai ser o nosso líder no momento. Ok, líder escolhido. Estão ocupados agora. Ele está se curando, né? Como eu falei. Em breve começa a aparecer missão para ele. A gente está com a base em estado de depressão por faltas de recurso. O que eu vou fazer? Eu posso usar um pouco de influência no rádio para encontrar recursos. Deixa eu ver. Material de construção é o mais importante agora, né? Se bem que eu nem precisava gastar para encontrar, mas aqui ele já me dá a local... Ih, tem duas infestações perigosas aqui, hein, mano? Tem duas infestações perigosas aqui, hein, cara? O que é isso aqui? Vá até a barraca de... Ah, isso aqui é aquela missão, né? Ah, eu sei onde é que é isso aqui. Isso aqui é bem do lado da nossa antiga base e... É bem num postinho avançado que tem ali um... Não é um posto avançado, é um bagulho meio que militar, não é? Um checkpoint militar. Feral. Aqui na frente. Lá está ele, né? Nossa, está muito longe. Vai vir? Cara, eu vou ignorar esse feral agora. Depois a gente conversa com ele. Ó, tem um buraquinho na cerca ali. Bem amigável. Ô, eu poderia chamar esse feral ou a galera mata. Agora há pouco vem uma horda atacar aqui. Maluco, a horda não se cria com a minha base mais não, tá? A minha... A galerinha aqui com a... Tudo armado do jeito que está, meu amigo. Eles passam o rodo na... Olha aqui, cara. Está cheio de flecha ali, mano. Vem cá, vem cá, vem cá, pessoal. Vem cá. Gente. Vocês não querem atirar num zumbis aqui, não? Pessoal. Isso. Vai, pessoal. Mete bala neles aí. Ah, eles não vão entrar na base, né? Vamos embora. Depois eu pego essas flechas. Elas não vão sair daí. Vamos atrás do que a gente precisa agora. Que é mantimentos para a nossa base. Porque a situação está ficando... Complicated. O que é isso aqui? Zumbi normal. Diminuiu bastante esses zumbis com infecção. Esse avião não tem loot ali? Eu acho que tem loot nele, né? Não. Olha essa infestação aí. Dois e o Garnalt, mano. Dois... É... Colossal, digamos assim. Que é o nome dele no jogo. Dois zumbis colossal ali, velho. Estamos safe aqui? Eu pulei a cerca e literalmente estava aberto. Vem com muita sede ao pote, não, filho. Vem assim, não, que faz dodói. Vem com muita sede. Vem com muita sede. Mas tem uma flecha à toa aqui, pô. É aqui que pode ter o bagulho? Eu já peguei esse local aqui, mano. Esse local não vai ter. Ah, não vai ter. Pode descer. Eu já limpei esse local aqui no início. Mas ele spawna o saco de material aqui, né? Tá aqui o saco de material. Olha. Só pode estar aqui. É o último local que faltou vasculhar. Boa. Eu já posso encontrar, gastar um pouco mais de influência pra encontrar mais também. Depois eu posso ir em cidades, mas eu vou fazer isso durante o dia. É, comida eu acho que é uma boa. Esse aqui, só daqui a 56 minutos, né? Então, me dá uma localização de comida. Onde possa ter comida. Que a gente vai buscar comida e medicamento. Ah, marca um lugar aceitável, pai. Pô, aí tu brincou, né, pai? Aí tu brincou. Olha onde tu vai nos jogar. Eu vou passar ali e vou fazer aquela missão ali, ó. Acho que procure ir por comida no posto oficial no centro. Cala a boca, porra. Vai chamar os outros. Quando eles dão aquele gritinho ali, ó. É isso que acontece quando eles dão um gritinho. Ó, a horda vai vir atacar minha base, mano. Aí é foda. Porra, cara. Mas que merda é essa, cara? Que isso? Tá vindo uma horda minha atacar aqui? Que isso, cara? Pelo amor de Deus. Juntou um pessoal aqui agora. Forte abraço, família. Vou pegar minha flecha aqui. Vou vazar desse lugar. Olha, 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 olha. Nossa! Não entra nesse carro. Tem um zumbi gordo vindo ali. Cal. Pessoal, será que vocês poderiam, por gentileza, parar com essa porra que vocês estão fazendo? O cara... Mano, o zumbi, ele não bota a mão na cerca. Ele pula pela cerca. O zumbi de roupa militar ali. Sai da porta do meu carro. Sai da porta. Sai, 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 sai. Vai fora. Vai fora, seu porra. Mano, esse é o único carro que eu tenho que ainda presta. Se eu demolir ele, fudeu. Como é que tá o cerco lá na base? Nossa, tem duas. Viu aquele local que eu falei pra vocês que tava com a peste lá, ó? Que no caso era a infestação. A infestação se reúne ali e sai pra atacar minha base. Só que quando ela sai, ela deixa aquele local lá limpo. Então vou ter que ir lá na base, mano. Não que eu precise, porque os caras vão dar conta de boa. O único perigo é vir um Hugernout de repente ali e causar maiores problemas. Mas... Tirando eles, o resto a galera lá tanca de boa. E tá vindo duas, né? Isso vai começar a vir com bastante frequência agora, porque os núcleos estão acordando, né? Então... Calma. Da onde tá vindo a primeira? É de lá. Tem um feral aqui perto de mim. Toda vez que eu desligo o carro, ele dá um barulho de tubarão, parece. Porque ele é um megalodon, né? Olha lá o feral lá, que eu devia ter matado, né? Ele vai se juntar com a galera. Eles vão entrar ali na base, mano. Não tem como acertar a cabeça dele assim. Não tem. Derruba o Screamer, mano. O problema é o Screamer. Ele vai levantar, vai levantar. O resto a gente vai levar de boa. Caralho, o cara passou na frente dele e morreu por ele, mano. Não, morreu. Olha lá. Screamer, para. Tchau. Apá! Mano, o zumbi passa na frente dele e fica se matando por ele. Quiser roela. Eu atiro, aparece um zumbi no meio do caminho e entra no meio do caminho dele pra tomar a flechada. Olha lá, como é que eu vou acertar aquele lá de trás lá agora? Para, tiozão. Para de rodar. Tá igual... Tá igual o peão do baú, cara. Fica parado aí pra morrer, porra. Seja homem. Não tô nem enxergando mais, mano. Será que eles atraíram muitos outros... Mais alguém gritou. Mano, eu vou pra dentro da base. Família! Hora de dar tiro aí, hein? Não quero dizer nada não, vou deixar com vocês, tá? Eu vou no Screamer. Eu vou no Screamer e nos gordão. Pula, 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 pula. Pula pra fora da base, personagem. Não seja burra, pelo amor de Deus. Pega esse bosta aqui, ó. Isso, pô. Olha lá. GG, caralho. Ué? Tem zumbi aqui ainda? Ah, tô sem estamina. É, é assim que funciona o sistema de hordas, tá? Por enquanto, hordas razoavelmente tranquilas. Nossa, voou merda pra tudo quanto é lado. E tem um Screamer ali, ó. Ó, por ali também. Devolve minhas flechas que tá acabando e eu não tenho nem material pra fazer. Pô, eu podia ter largado o material. Tô fazendo com o bagulho nas costas ali até agora. Esse acampamento aí eu já limpei, nem vai ter nada aí. Vamos lá pegar meus bagulhos, mano. Caraca, vocês viram como é que é esse sistema de hordas aí, velho? Pô, agora eu parei de mexer na base, ó. Parou de ter um monte de zumbi aqui na volta, ó. Pode ver que limpou legal. É que também matei algumas hordas, né, que estavam aqui na volta. Eu meio que fui limpando ao redor da base. Vou guardar esse saco ali. Já melhora o estado da nossa base. Onde é que é? Aqui? Aí. Eu posso gastar material. Inclusive, eu acho que eu vou gastar material pra fazer umas flechinhas de novo. Ó lá, ó. Aí já gastou de novo. É isso que eu falo. Tem que gastar pra fazer. Só que isso aí... O material, ele é o mais de boa de conseguir encontrar. Ataque ao celeiro. Isso aqui é a missão que eu vou ter que... Essa missão aqui vai ser complicada, velho. Eu vou primeiro focar nos meus recursos. Aquilo ali é a missão que eu vou ter que entrar na treta. E eu ainda não tô com munição pra tudo isso, não. Se o dia puder amanhecer, eu agradeço. Tchau. Aqui eu acredito que vai ter um nutizinho razoável, hein? Ó, tem sobreviventes ali... Não quero, não quero. Cancela, cancela. Vamos entrar pelo outro lado. Tem sobreviventes aqui, pô. Eu vou finalizar esse cara na cautela. Sem gastar flecha. Isso é bom que vai aumentando a minha furtividade. Quanto mais eu pratico a... No caso, essa animação... Ah, não vai ter nada aqui, velho. Ah, mano. Não brinca comigo, cara. Eu jurei que poderia ter um... Uma coisinha ou outra. Não tem um Yulgernout ali na... Pô, eu posso só ir de sacanagem e atrair aquele Yulgernout pra cá, né? E sair fora. Yulgernout! Corre aqui. Corre aqui na casa dos caras aqui ligeirinho. Vocês estão preparados, gente? Tá vindo em mim ainda, filha da égua do peral, mano. Se vira aí, pai. Dá teu jeito aí, pai. Calma aí. A Yulgernout na trocou de laje? A Yulgernout, mas... É que se eu chegar próximo, vai sobrar pra mim, mano. Pô, se eu tivesse um rifle aqui agora, matava ele pra eu fazer aquela missão, mano. Ó lá, ó lá, o cara vai morrer, ó. Nossa, ele dividiu o cara no meio, velho. Ele rasgou o cara no meio. Tá vendo o que o colossal faz, mano? Ele não entra na casa. Ele vai vir em mim. Esse merda vai vir em mim, mano. Ah, não. Achei que ele tava vindo em mim. Ó lá, ó lá, ó lá. Ele matou um cara ali, velho. O que é isso? Vai lá morrer, vai lá morrer, mano. Vai lá morrer, isso, isso. Vai lá morrer. Tá puto. Eu acho que ele vai conseguir matar o yugernout em algum momento. Se ele derrubar o yugernout, eu rusho no yugernout e finalizo ele. Maluco! Que que é isso, cara? Aqui lá tá na merda já. Nossa! Ele levanta pra cair, já cai de novo. Já cai umas quatro vezes em seguida. Fiz a missão. Peguei a peste porque eu entrei no bagulho ali, mas eu fiz a missão. Matei o yugernout. Ganhei uma SKS, pô. Nem matei com rifle, foda-se. Assome essa peste aí, mano. Peguei um pouquinho de peste, mas finalizei ele. Salvei a vida de vocês, hein. Olha o amigo deles morto aí. Olha lá. Ah, não tinha nada, mano. Vocês não tem porra nenhuma, mano. Bom, pelo menos matamos aí um yugernout. Deixa eu ver o que eu posso vender. Vou vender os bagulhos dele pra vocês. Tem mais alguém morto aí? Nossa, vocês viram que horror? De onde é que será que saiu aquele carro, gente? Que loucura! Que absurdo, mano. De onde será que saiu aquele cara? Isso é um absurdo, gente. Eu fico assim, ó. Revoltado. É, eu vou vender mochila pra você. Vou vender isso aqui. Vou vender esse taco. Vou vender essa faca. Vou vender até essas amostras aqui, porque eu tenho um monte de amostra em casa. Eu consegui fazer o quê? Uns 30 e poucos, 40. Eu precisava comprar isso aqui, mano. Porque eu acho que falta um desses aqui só pro carinha que tem horticultura pegar nível máximo e eu vou comprar. Dane-se. Que aí ele vai upar o bagulho de plantação dele. E finalmente o dia está amanhecendo. Que louco! Vocês tem que tomar cuidado com isso aí, hein? Pra não atrair mais yugernout pra base de vocês. Vocês tem que tomar mais cuidado. Vocês estão fazendo muito barulho, gente. Quero nem saber, pai. Agir na crocodilagem com eles também. E digo mais. Não vai dar. Meu! Eles não gostaram muito da minha presença. Eu posso confirmar isso, tá? Vocês viram o barulho que o carro faz quando ele desliga, mano? Parece um barulho de um zumbi. Que isso, do nada? Não tinha ninguém na casa. Do nada apareceu esses dois aqui. Para de gritar! Hora de chamar os outros! Essa porra grita parece um monte de outro zumbizinho desses aí, enchendo o saco, pô. Eu quero o loot, né, mano? Então, o que eu puder encontrar... Cala a boca, 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 não vai gritar, não. Fiasquinha, tudo caramba. Nada. Fica pra te dizer que tem mais zumbi, né? Ó, tá batendo a porta lá, o Zé Ruela. Vou ignorar e vou embora. Qual é o local mais próximo dos que eu tenho que procurar? Pô, não ter zumbi aqui é loucura. Cadê o Screamer que fica aqui? Sempre tem um Screamer aqui na entrada da cidade? 190 metros... Ah, tá ali, ó. Viu? Eu conheço, pô. Você tá de brincadeira, mano? É, se ele pudesse ficar parado, eu agradeceria, né? Obrigado. Fica paradinho, mano. Facilita a kill pra nós aí, pô. Pra que dificultar? Pô, mas tu é burrão também, né, pai? Tentando me acertar a dois médio distância. Onde tá esse feral? Eu não sei onde ele tá, mas eu sei que ele tá. Tá, voltamos a esse local aqui, né? Novamente. Aqui realmente é local de comida, mas não vai ter comida porque eu já peguei comida dali. Não, se eu jogar no vidro da janela, já sabe o que acontece, né? A rota não morreu, mano. Existe a possibilidade de ter aqui? Mostra onde é que tá o bagulho, mano. Não tá mostrando não onde procurar. Aí, boa. Será que tem mais? Não. Pô, milagre. Veio no primeiro lugar que eu procurei e tava aqui. Obrigado. Facilitando a vida pra nós. Só que, já que eu tô aqui, eu vou procurar um pouco mais de recurso aqui. Eu vou gastar um pouco mais de pontos de influência. E eu quero encontrar agora remédio. Provavelmente ele vai mandar eu lá pra parte de cima, pra lá. Nunca larga perto de onde eu tô. Procure por remédios na junção Jurassic. Ó lá. Não falei. Agora eu já passo ali e já pego a missão com a mina. Hoje eu não quero saber de núcleo pestilento nesse vídeo aqui, mano. Nesse vídeo não. Chega. Tivemos dois vídeos seguidos destruindo núcleos aí. Eu vou... Eu quero destruir todos os núcleos antes de zerar, obviamente. Eu sempre acabo zer... Limpando todos os núcleos pra depois, sim, zerar o game. Pra depois fazer as missões principais. Por quê? Porque aí tu tem paz pra fazer as missões, né, mano? Tu ficar fazendo missão com esses núcleos em aberto aí... É uma merda, velho. É muito ruim porque tu tá no meio de uma missão... Começa a vir um monte de bicho... Começa a... Não, 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 não. Não curto. Eu prefiro destruir os núcleos e depois... Pra não ficar muito chato, repetitivo... Pode ser que eu faça essa parada de destruir núcleos também em live. Então siga lives do Blake, que é o meu canal de lives aqui no YouTube, tá? Eu faço live na Twitch também. Twitch.tv.br Então você pode acompanhar em qualquer uma das plataformas a mesma live. Porque é nas duas plataformas ao mesmo tempo. Ok? Então não tem desculpa não. Ah, eu não gosto de assistir no YouTube, Twitch. Eu não gosto da Twitch, YouTube. Moça, eu até quero te ajudar. Mas é que a senhora vai ter que me ajudar também. Tem a senhora vindo ali na minha direção... E ela tá com cara de poucos amigos, entendeu? Acho que ela tá querendo fazer coisas em mim. O comer. Então não é muito amigável, né? Pô, aqui vai ter comida pra nós, pô. Moça, tu vai ter que me ajudar. Fiz merda. Fiz merda. Me ajuda aí. Me ajuda aí que depois eu te ajudo. Tu me ajuda que eu te ajudo. Feral, pô. Tá de brincadeira, mano. Não, isso aqui é uma brincadeira. Não! Não faz isso, pô. Connie começou uma briga por estar com moral baixa. Pô, Connie, aí tu tá de brincadeira, né, Connie? Ok, é verdadeiro atrativo. Caralho, a tia deu uma bala só no feral, mano. Dá pra brincar com ela. Ô, essa tia aqui, ela é braba na bala, tá? Ela é nervosa. Essa é o dedinho nervoso dessa mina aí. Tem que tomar cuidado. Puta, eu fiz barulho de novo, tia. Opa, comida. Essa mulher deve estar... Ô, tu tá querendo me fuder. Não é possível. Tu tá querendo me... Foi mal, senhora. Não era a minha intenção fazer barulho, mas já que eu fiz, né? Mata esse zumbi aí pra nós aí. Ele tá vindo aí, ó. Ele tá vindo aí, tá vindo aí, tá vindo aí. Vai botar a cara aí. Ah, ué? Não apareceu pra finalizar? Ah, morte salva. Caralho, sangue voa ali em cima. O que você quer? Tem um lugar aqui perto que eu deixei algumas coisas importantes, mas meio que é perigoso. Você topa? Ah, mano, as missões dessa mina aqui... Eu vou falar pra tu. As missões dessa mina aqui geralmente envolvem muito zumbi. Muito zumbi. E eu digo muito, é muito. Não é pouco, não é muito zumbi. Pode ser um problema. Eu acho que esses recursos eu não vou negociar. Eu vou levar pra base. Porque... Se bem que isso aqui tá valendo a pena comprar, né? Comprei. Porque isso aqui é... Pode ser útil na parte de craft e material de itens. Um medicamento, munição, uma melhoria disso, daquilo, precisa desses recursos. Então é bom ter. Senhora, deixa eu só te fazer uma pergunta. Onde é que é a sua missão? É aqui? Tá, é perto. É perto. E eu já posso até pegar minha arma ali também no comerciante, né? Vem cá então. Tá, o nosso líder lá já está recuperado. Então a gente já pode começar a fazer missões de líder, né? Cara, que raiva desses bichos aqui, ó. Por isso que eu faço questão de... Ah, tem outro ali, ó. Quantas flechas eu tenho? 25. Deve servir. Eu posso começar limpando essa casinha aqui já, né? Pô, eu posso limpar essa casinha? Tu se importa, senhora? Será que tu vai ficar muito magoada se tu... Nossa, olha o que tem lá, mano. O que é isso? Ah, nem vou atirar naquela hora dela, mano. Vai que eles resolvem vir pra cá, né? Pô, eu tô com esse saco nas costas aqui. Opa! O que é que dá pra upar? Luta. Resistência. Saúde aumentada e traumatismo é acumulada de forma mais lenta. Derrub... Ah, ataque. Derrubada e aprimorada com armas contundentes. Não, eu quero mais vida. Aumenta mais a minha vida. E, aliás, toma um remédio aí que eu tô precisando, né? É, me dá isso aqui e guarda um saco, claro. Tem dois sacos de comida já pra levar pra casa, pô. Maravilha. Não, a gente vai dar uma olhada aqui primeiro. A gente vai dar uma olhada aqui. Depois a gente vê as outras coisas aí. Nossa, fodeu. Fodeu. Gritou. Toma! 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 Já era. E tem mais um lá na frente, lá, ó. Eu errei a flecha, mano. Que merda. Tá. Não veio zumbi, zumbi, né? Tem uns... Com o pelado aí que a gente quebra fácil, né? Senhora, eu preciso que a senhora cuide a porta aí, que tá vindo dois caras aí, que não tão com cara de ser amigável. Isso aqui eu nem quero. Isso aqui eu nem quero. Nossa, GG! GG! Jogamos, 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 jogamos muito, jogamos muito. Nossa, isso aqui, mano Isso aqui é... É meia bomba, né Pô, agora o molotov Eu vou contar pra tu, eu não posso deixar pra trás Molotov Tem que vir Senhora, olha o que eu achei Muito feliz Por isso Eu não vasculhei a casa, é uma verdade Mas a gente pode vasculhar Gente, como eu citei, hoje o foco é Recurso, recurso Quantos sacos de coisa eu larguei lá na base? Dois já? Acho que foram dois, né Então aqui Já são mais três que vai pra lá Ih, eu vou ter que largar alguma coisa no chão Tipo, larga isso aqui Rapidinho Abre aqui, pega isso Joga isso aqui Abre meu inventário, joga isso aqui fora E pega isso aqui Eu não vou ter Eu não vou ter espaço mais, né Então não adianta eu lootear essa casa agora Deixa pra lootear depois Deixa assim que eu sei que eu já não looteei Vamos... Não Eu precisava ir na minha base Tem uma horda passando lá do lado Vamos lá na minha base primeiro Eu vou largar isso aqui E vou voltar E aí vai melhorando o humor da galera lá também E aí depois eu volto aí Depois que eu for na minha base Óbvio que vai ter todo tipo de zumbi possível ali, né Porque a missão dela ali Vai ter Screamer Vai ter Feral Vai ter a porra toda lá Tu tanca esse Hugernout aí, senhora? A gente poderia matar esse Hugernout aí, né Deixaram passar, gente Deixaram passar Vou ajudar Tchau Tchau Boa Boa Jogamos muito Tomei uns porradão Tomei uns porradão Me ferrei Me ferrei pra caralho Mas tamo vivo Tem mais, bicho? Tem não, pô Calma aí Calma aí que eu tenho que curar Eu tenho que fazer muita coisa aqui agora Primeiro eu vou largar uns bagulho na base Pô, hoje eu tô apanhando mais do que de costume, tá? Hoje eu apanhei legal já Já vacilei algumas vezes Mas acontece, mano Não é assim porque O cara vai dar aula de jogo Às vezes tu Dá umas nubadas feias Tipo que eu tô fazendo hoje, entendeu? É... Combustível eu vou ficar Eu vou largar Mas eu acho que eu deveria levar isso aqui comigo Pra missão dessa mina aí, tá? Isso aqui eu não posso esquecer de usar esse livro, mano Eu tenho que usar esse livro, velho Eu preciso usar esse livro ali pra... Inclusive deixa eu até ver quem é que tem aquela habilidade braba Que eu já vou usar Ah, mas eu não posso trocar de personagem agora Não vai adiantar Tá, eu esvaziei Eu posso usar medicamento da base? Deixa eu ver Pra curar meu personagem? Não A gente não trouxe medicamento Ah, medicamento tá em haver, né? Eu tenho que ir lá buscar Pô, eu tenho que ir lá buscar medicamento, moleque Eu tô te ajudando E meu medicamento tá lá, tá? E eu tô ficando com sono também Tem mais isso Eu posso trocar de personagem pra ajudar ela? Eu vou sugar essa mulher aqui No bom sentido, claro Eu vou lá buscar o meu medicamento primeiro Primeiro eu vou buscar o meu medicamento Depois eu vou fazer a missão dela Porque ela vai me ajudar Caso eu precise Vamos usar a cabeça, irmão Vou botar ela pra trabalhar pra nós também É uma recruta de graça, entendeu? Tem como tu recrutar sobrevivente Pra te ajudar nas missões Eu posso recrutar os meus sobreviventes ali Pra ir comigo Só que é muito arriscado, né? Porque eu não tenho um controle total Sobre... Jurei que eu ia perder o carro agora Não tenho controle total Sobre as ações deles, né? Isso é um problema Eu posso acabar perdendo Um sobrevivente Por causa disso Bom Um pequeno spoiler Pra quem não sabe Que lugar é esse aqui Aqui é a base Lá naquele modo Aquele modo Que eu inclusive Eu devo continuar trazendo, tá? Eu devo continuar trazendo Aquele modo Como é que é o nome do... Heartland? Heartland? Eu acho que é, né? Aqui é a base Essa é a base Daquele modo Heartland Que é meio que um modo história Onde tu não escolhe os sobreviventes Ali tu joga com o que o jogo vai te dando Entendeu? E é aqui É esse local aqui Que é a nossa base Só que lá Lá ela tá inteira, né? Aqui ela tá completamente destruída E eu posso entrar nesse lugar aí, mano? Com esse gás verde aí Eu posso entrar aí? Não por nada Mas não tá me parecendo Muito seguro Entrar aqui Eu devo trazer também Aquele modo lá Que eu quero terminar de zerar, mano Tava muito legal, inclusive Só que às vezes Começa a lançar um jogo Atrás do outro A gente começa a fazer Conteúdo dos outros jogos A galera acaba pedindo Pedindo, pedindo O feedback tá muito alto Aí tu tem que focar Em outro jogo E acaba Eu sempre esqueço E acaba deixando Um ou outro jogo de lado Acontece, mano Não tem muito o que fazer Quando lança jogo novo aí Que tá muito hypado E a galera tá pedindo demais Zombie normal, pô Tem zombie dentro da casa Não tem, não Esse é o único problema Que eu Que eu vejo Nessa habilidade de Produtividade É que eu sempre esqueço De tirar o dedo Do botão ali E aí ela dá Um porradão na porta Pra abrir Isso não pode acontecer, mano Eu tô num local De núcleo prestilento Uh, flechinha Obrigado Tô precisando Tô precisando mesmo Bom, peguei O que eu precisava pegar Medicamento Se eu não me engano Dá cinco medicamentos Isso aqui Vale a pena Dar uma passada Nessa casa aqui do lado Já que eu tô aqui Vamos lutear O cara pendurado Na cerca ali, mano Olha aquela infeliz Lá na frente, lá Acertei Não matei Que merda Não Olha lá Aquele outro Infeliz Lá na frente Lá Zé Ruela O personagem Tá Mano Isso aqui é mentira Ele não ter me visto Ele merece morrer Ô tia Tá vacilando A senhora Não viu esse cara aí Não É 25 peças Valeu a pena O barulho Pô Valeu a pena Pô Acho que quando Tô sem estamina Ali A probabilidade De dar merda É maior, né Ué Não veio nenhum zumbi Pô Podia ter um rifle Aqui agora Pra nós, né Falando em rifle Agora eu posso ir lá Buscar minha SKS Que agora eu tô com Slot vazio Eu não fui aquela hora ali Porque eu não ia ter como Pegar ela, né Tá limpo Mais um local Eu faço questão De deixar o local Uh Maravilha Foda que eu vou ter que Voltar aqui Pra buscar Quem diria, hein Uma casinha Simples Humilde E tem Saco de comida Nela também Não me vê Não me vê Não me vê Quem tá atrás de mim Não me vê Tô sem estamina Tô sem estamina Tá sem estamina Ele não agarra Essa comida aqui Ela dá o que? Ué, 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 ué Do nada Eu achei estranho Quando eu vi esses caras Correndo Isso aí não é zumbi não, cara Sem estamina Tem um enclave aí Eu vou comer pra ver Não, é E aí, pessoal E aí, pessoal Como é que vocês estão? Conta pra mim Vocês ficam correndo De um lado pro outro Igual a gente Vocês moram dentro do banheiro? Que local bom pra morar, né? Dentro do banheiro Negociaram com o enclave O que vocês vendem? Vocês estão na merda, né? Vocês estão... Tu é bom em quê? Ameaçar Pra que eu vou ameaçar o enclave, mano? Deixa os caras aí É boa de música E você? É bom de quê? Mecânico Corpo a corpo Tem habilidade de luta boa É, mas eu não quero vocês, mano Com todo respeito, claro Cara, tá cheio de zumbi ali embaixo, mano Vai ser um problema A hora que a gente tiver que sair, tá, moça? Já fica de aviso aí Que a hora que a gente for sair aqui Vai ser um problema Só que eu vou ter que ir lá buscar aquele saco de comida Tá, eu coloquei quatro sacos já Ou cinco Cinco sacos Isso aqui não é tóxico, né? Tô com a peste, mano Foram cinco sacos que eu já coloquei lá, né? Então vai mais dois Serão sete sacos Eu tô sem estamina Isso aqui é o foda de andar com o personagem com sono Aquela estamininha ali, cara É desespero Caso eu tenha que entrar numa treta muito brava Fugir de zumbi Correr de feral Finalizar zumbi Não dá É, dar porrada com o Milito também Ela não consegue dar porrada Ela fica... é muito... É muito lerdo Porque ela fica pesada Onde é que era o bagulho? Era aqui, né? E eu ainda tô carregando o saco Vem, filha Vambora, vambora Esse enclave aí, mano Eu nem tinha reparado nesse enclave, cara Eu não tinha visto que tinha um enclave aqui Se eu vi Ih, já vai ter duas hordas pra gente atacar Olha lá o celeiro O celeiro da mulher tá... Onde tem a missão Tá a infestação lá Que vai atacar minha base, pô Eita, carai Vamo pra lá, vamo pra lá Pô, essa base aqui é doideira, tá? Essa base aqui é doideira no Heartland Eu acho muito legal ela Se desse pra pegar essa base aqui Eu confesso pra vocês que eu acho que eu tomaria ela Mas aqui não dá, né? Não é base Não, aqui não é Na verdade, naquele modo lá Tu escolhe os dois personagens iniciais Que tu vai começar, né? Uma dupla que tu inicia E depois o resto é os personagens já programados da história Que vão entrando no... 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 no teu caminho No teu trajeto, ao longo do teu trajeto, no caso Larga isso aí Vem, mulher Vambora Nossa missão aqui acabou Agora a gente vai passar ali Antes de passar no posto avançado Aqui tem um checkpoint militar interessante Será que não tem medicamento aqui? Feral Mano, a mina sequelou o feral Como se ele fosse um saco de merda A mina simplesmente cagou pra existência do feral E matou ele Easy É uma horda que tá vindo aqui Vem, moleque Entra no carro, entra no carro Entra no carro e a gente vai ter que dar a volta Tem zumbi gordo lá na frente Fudeu Vou ter que meter o motor aqui agora É aqui mesmo que eu tenho que seguir Não adianta Vamos pegar um atalho Aqui tem uns loot legal porque... Nossa, olha ali Tem um... um... colossal aqui, mano Porque eu já looteei muito esse local aqui Lá naquele outro modo, velho Eu sei basicamente o que tem de loot por aqui Tentando evitar o confronto com eles Nas casinhas aí geralmente tem coisa boa, hein? Ali eu acho que tem saco de comida ali, hein? Eu acho que eu vou dar um rolezinho aqui Vai apanhar pra ele, senhora? Feral, ruxo e intito Bate nele como se ele fosse um merda Aí tá apanhando pra esse zumbizinho cagado aí Pô, um bagulho que eu não achei até agora É o café, né? O café que enche a minha estamina todinha Eu até tinha comentado Nos dois vídeos atrás Se era o energético que fazia isso Porque eu não lembrava, né? Aí quando a galera comentou que era o café Ah, é verdade É o café Eu usava muito o café, mano Eu adorava encontrar o café Ainda fazia aquela zoeira, mano Porque eu gravava tomando café também E café é a melhor coisa que tem, mano E o jogo comprova isso Café salva vidas Opa Vai ter, vai ter coisa boa Vai ter, vai ter Ó, roupinha Roupinha aqui que eu peguei Traz o quê? Agasalho do Kraken rosa Nosso posto avançado de comida Olha lá E agora? O que acontece? Não funciona, né? Porra, pegaram meu posto avançado lá Se bem que aquele posto avançado Não vai ficar como posto avançado Eu já expliquei, né, mano? Tem mais um local pra ser vasculhado nessa casa Eita Não tem não, né? Não tem Tem, tem mais um local E é do lado de fora Eu, senhora Podemos ir embora Bonito esse lugar aqui, velho Esse jogo é bonito, né, mano? Eu tô realmente ansioso pelo 3 O 3 ainda Graficamente deve ser Bem mais bonito ainda, né? É o que a gente espera, né? O que é isso? Eu nem vi que eu tava com Eu não posso pegar isso, né? Tem alguma coisa repetida aqui? Se eu puder pegar Ah, eu não vou poder Se eu for pegar minha SKS Agora eu não tenho espaço, né? Vamos lá, senhora Sobe aí Um dia Em busca de loot Essa é a realidade Que estamos vivendo hoje Um dia Colocando a base Nos trinks Eu ainda preciso De pelo menos Mais uns 5 sacos De material de construção Por quê? Porque eu preciso Do material Pra fazer As flechas É... É... Preciso Ok Entendi o que ela falou Ah, tá ali o carinha Senhora, calma aí Que eu vou passar aqui rapidinho Faz barulho pra aqueles caras não virem Isso Eu preciso primeiro Eu vou até pegar outra Joga aí no chão Eu vou até pegar outra missão com ele Obrigado Qual que eu pego? Cara, olha o impacto dessa chave aqui Nossa Muito forte, velho Uma 12 Traje de chapéu Traje de roupa Tricórnio naval Sea of Thieves Banana de bucaneiro Jaqueta de pirata Pô, esse aqui é legal, hein? Mate 5 zunos de armadura com explosivo Ah, não Com explosivo, não Produza 15... Ah... C15 6 kits de primeiros socorros Eu posso conseguir mais 0.50, né? Mate 3 berradores com bestas Quando estiver Agachado Nossa, esse daqui é muito easy, cara É o que eu mais faço na minha vida No State of Decay Matar Screamer Com o arco Enquanto eu tô agachado Nossa, mas é muito easy Essa daqui eu vou fazer Que eu nem vou lembrar E já vou terminar do nada ela Inclusive eu posso terminar ela agora aqui, né? Fazendo essa missão aqui Onde é que é o bagulho? Puta, é lá, é do lado Peraí, essa infestação aqui É bem merda, né? Meu Deus Subestima Subestima Vai, subestima Subestima mais, vai Vai, subestima mais Blakeão Faz isso, faz isso Era pra bater Não, era pra bater Moça, é o seguinte Vai agachado Não, tu não vai fazer isso Tu não vai fazer isso Olha o que ela vai fazer, mano Olha o que ela vai fazer Ela é louca Ela tá completamente descontrolada Ela tá fora da casinha Família Vamos relevar que ela tá louca Ela tá chamando Olha, olha, olha lá o feral Mano, eu não vou, eu não vou conseguir proteger ela Adivinha em quem o feral veio Ai, fudeu, fudeu Eu esqueci que eu tô cansado Eu esqueci que eu tô cansado Pula, 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 pula Calma Peguei a arma Vem 3, 2, 1 Ai, eu vou me fuder aqui, mano Esse bicho vai me matar, mano Vai, 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 vai Entra no carro, entra no carro Entra no carro Nossa, quase que eu morro, cara Ah, seu merda Eu não consigo correr Não consigo bater nela Não consigo, ah, nele Não consigo fazer porra nenhuma, né Como é que eu vou me defender do feral, velho Quase que eu morro dele Eu esqueci que eu tinha o... A arma Ah, outro? A mina matou todo mundo Já? Cara, essa mulher é um animal, velho Até espirrei Saúde pra mim, gente Que isso, cara? A mulher é um monstro Uma fera enjaulada com fome Senhora É... Eu não vou poder Tá te ajudando aí, tá Ainda mais ouvindo O que eu tô ouvindo Feral, feral, feral Feral, feral, feral Vem Tchau Deixa a senhora em paz Deixa a senhora em paz Tchau Moça, eu tô te ajudando Conforme eu posso, tá É que a situação tá bem merda Pra mim Ó Porra, cara Mas é que tá bem complicado Penso Tem quantos zumbis aqui Eu não vou ter como matar esses caras aí Ela foi se enfiar lá dentro do bagulho também Pra ajudar Errei ainda Tem zumbi vindo aqui na minha esquerda Errei de novo Cala a boca Eu não tô nem vendo o que ela tá fazendo Isso, saiu pra rua Não, 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 não Mata não, mata não Salvei, hein Salvei, hein, senhora Salvei a play, hein, senhora Parece que alguém Nossa, eu errei essa flecha muito feia agora Eu tô errando muita flecha hoje Toma Sai 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 que eu tô na merda Eu não consigo nem desviar direito, mano É, mas também não é toda hora que é feriado Obrigada, né, tiozão Não é assim que vai chegar e vai bater em mim toda hora também Tá pensando o quê? Você tem influência pra gastar Irmão Deixa que eu sei Deixa que da minha economia Da minha economia cuida Tá que nem no valorante Vamos fazer eco, vamos fazer eco Irmão, eu tenho dinheiro pra gastar Eu gasto, irmão Mais uma horda limpa Senhora, tá tudo bem? Cadê a senhora? Moça Tia Cadê a tia, mano É Cadê a tia, mano Senhora, tá tudo bem? É Eu gostaria de Oi, tá tudo bem? Fala comigo Fala comigo Você conseguiu? Nada de interessante Ah, tá É eu que tenho que procurar Ah, que tipo Tava aqui É Né Achei um bilhete É, eu encontrei Esta foto Essa é a sua família Dar o álbum de fotos da família Huerta Para a Tracy Huerta Com certeza Nós todos Nós todos Parecemos tão jovens Mulher, pode vir pra cá Vamos sair daqui Mano, eu quase morri Pro feral aquela hora, velho Puta merda Eu agradeço por terem encontrado isso Quase tinha me esquecido Daquele dia E das pessoas naquela foto Acho que nós Deveremos voltar Você deve ter Com certeza Né, senhora Ó, a Connie Encontrou uns bagulho Legal pra nós Calma Eu sei que a minha base Tá faltando Material e medicamento Mas tá chegando Tá chegando Mete o jibre Esse carro Tá durando Até agora Eu não demoni Vou levar a mulher Até a casa dela Agora 300 metros De distância Vou levar a pé Vem comigo Não, aqui dá pra ir De carro Eu lembrei Lembrei, lembrei Dá pra gente parar Lá perto da outra base Sobe aí Até a outra base Dá pra ir de carro Tem um juggernaut Aqui, mano Aí tu tá Brincando Com a minha existência Vem Segue o pai Vem comigo Vem comigo Senhora Isso aí é uma base Bem interessante Da gente pegar Eu já tinha citado No vídeo anterior Só que Essas bases Pra ter aqui Tem que tá Tudo muito limpo Mano A cidade E essa cidade aqui Tem muito local Que pode virar Foco de De infestação Quanto mais Casas Mais celeiros Coisa próxima Mais infestação Mano Isso acaba Se tornando Complicado Uma hora Porque é muito Bicho Te atacando Muito Zumbi Do lado da tua base É muito Aberração É Foda de lidar Com isso, mano Por isso que eu já peguei Aquela base Que ela é no meio Do nada Tem quase nada Perto dela E ela é grande E é muito boa Nossa Cara Que maravilha Eu peguei Basicamente Todos os tipos De materiais Nesse vídeo Eu vou te eliminar Porque tu já já Vai se tornar um problema Né Tu já já Vai querer se tornar Um problema A tua missão É ali Né Mulher Só te largar Ali Mas fica de cover Aqui pra mim Por enquanto Esse shopping Esse mercadão Eu quero Lutear Ele deve ter Muita coisa Boa Não vou fazer Isso hoje Porque Né Acho que Por hoje Já deu O que tinha Que dar De loot Né Conseguindo Recuperar Minhas flechas Legal Vem senhora Olha onde a mina Mora Ela tá de brincadeira Ela mora No foco Da Dengue Olha aquele Screamer Lazarento Longe Dá tchau pra ele Tem mais noite Na tua casa Aí sim Olha A minha Trata da casa Da mulher Mano Você é louco Ela é louca Morar aqui No meio Do núcleo Mais 200 pontos De influência É por isso Que eu tô fazendo Essas missões Também Pra ganhar influência Eu não sei Quanto eu tô agora Mas a gente precisa De 2 mil Pra pegar O de eletricidade O posto avançado De eletricidade E eu vou pegar ele Porque ele gera Um bônus Muito forte De felicidade Pra base Nossa Mano Aí tu brincou Eu acabei de passar Que não existia Zumbi na rua Olha agora Olha como é Que tá a rua Agora Tô sem estamina Ainda bem que o zumbi Não me vê Pô Eu vou te dizer Que aqui deve ter bagulho Não Deve tá cheio De zumbi Em volta do meu carro Tu quer apostar Quanto Nossa Tem até um feral Ali agora Como é que eu passo Aqui mano Fala pra mim Tem outro Nossa Sim O bagulho O bagulho Aqui tá tenso Tá Olha isso Olha como é Que tá a situação Pô Eu tenho um espaço Vago no inventário Né Vai gritar Já era Um grita O outro grita O outro grita Três gritaram Em sequência É Mas eu não quero Nem saber mano Valeu Falou Forte abraço Nem tava Pra fazer Essa missão Nessa mina Hoje E acabei fazendo Eu quero ir Pra minha casa Agora Ô Pera aí Eu tô louco A minha casa Não tá tendo Horda na volta O que que é isso aí É porque Eu não dei zoom Né Vamos comer por aqui Caralho o tamanho Daquela horda mano Tamanho da quantidade De zumbi Que tem ali Vé Falta só mais um Berrador Aí eu Pego a Qual que era Era uma arma Né Outro lado Olha isso Ah Tem sim Tem zumbi Gordo Aqui Tem zumbi Tem Hugernout Temos sim Problemas aqui Ao redor da base Meu Deus Amigo Pô Eu tô Tô na merda De estamina Véio Estamina Aqui Eu vou largar Ela ali Agora GG Mas ela É a minha Melhora Em questão De furtividade Pra Tretar Coincidentemente Foi a que eu Mais apanhei Né Hoje eu falhei Bastante Com ela Tomei Uma sorrinha Que geralmente Eu não tomo Tomei uns tapos Umas bobeirinhas Ali que Tipo aquela hora Pro feral Que eu quase morri Véio Ô quem é a mina A Cone Tá com a moral baixa Né Tá A Cone Tá com a moral baixa Ela vai fazer a boa Pra nós Então É assim que tu vai Subindo moral Dos caras Que tão com problema Também Vê Ó Eu vou Pegar ela ali Vou vir aqui Com ela E vou guardar Esses loots Com ela Pra dar moral Pra ela Essa daqui Já tá com moral Muito boa Não preciso me preocupar Em relação a isso Pega uma arma aí Fica com Uma doze Pode ficar com essa daqui Não Fica com a doze Fica com a doze Aí Ela Eu vou colocar Pra se curar Olha como é que tá O medicamento Meu Deus Tá muito mal Vai se curando aí A gente vai assumir Agora A Cone Não Ela tá com a moral baixa Olha a barra de vida Dessa mina Mano É bizarro Olha a barra de vida Dela Quanto de vida Que essa mina tem Mano 194 Ela tá miserável Grava bem aí Miserável Olha agora Não Não era pra tu entrar No carro Fininha Isso Só passou Pro outro lado Do carro Mais uma comida Boa Agora a gente Vem aqui E faz a boa De miserável Pelo menos Amarelinho Será que fica Ó Vamos ver como é que ela ficou Ganhou mais cinco De influência Subiu o prestígio Dela Ela atualmente Está Ó Estável Melhorou pra caramba Então assim tu vai Administrando também A galera Tem mais alguém Que tá mal Né O nosso líder Tá em depressão Mas ele a gente Vai fazer missão Já já De resto Tá todo mundo Pelo menos estável Ó Mano Essa mina aqui É Absurdo Velho Tem muita vida Tá Esse é o brabo Da medicina Que é o nosso líder Quem é o da plantação Horticultura Pega ele Irmão Seguinte Tu vai fazer a boa Pra nós Tu vai vir Aqui E tu vai usar Aquele livro Esse cara Eu nem joguei com ele ainda Nem troquei nem a roupa dele Nem troquei a roupa Desse cara ainda É Onde é que está o livro Aqui Tem dois livros Se eu soubesse Eu não tinha gastado Leu Ó lá Chegou o nível máximo De horticultura Se eu ler ele agora Deixa eu ver Horticultura Urbanário Desbloqueia melhorias De alta qualidade De jardim E fazenda Para produção De remédios Desbloqueia melhorias De alta qualidade De jardim E fazenda Para produção De comida Cara Eu acho Que comida É o principal Agora Porque a gente tem Seis sobreviventes Vai aumentar Vai ter mais E tendo seis sobreviventes São seis comidas Por dia Então Quanto mais comida A gente está produzindo Duas A gente está com duas fazendas Produz quatro Comida por dia Se chegar ao ponto De produzir seis por dia E ficar autossustentável Ok Remédio a gente busca Remédio a gente consegue buscar Ou pega um posto avançado Mais para frente De remédio Eu vou esse aqui De horticultura De horticultura Não De agricultura Aí Tá Eu não sei quanto Que eu estou produzindo De coisa por dia Se eu usar Esse livro aqui agora Aumenta Um ponto Deixa eu ver Aumentou Aumentou Cara aumentou Um ponto Ou aumentou Logo três Oi Cara já foi Para três E agora Quer dizer Eu posso fazer O upgrade Aqui agora Libera para eu Fazer o upgrade O que eu posso Instalar aqui Armazenamento De materiais Aumenta Eu vou colocar Esse armazenamento Extra Aqui Né Olha lá Aumenta Isso Tá Eu posso fazer Upgrade Mas eu não vou fazer Porque eu estou com Cinco só materiais Eu preciso pegar Mais cinco materiais Mano Tem muita coisa Que eu preciso Construir aqui ainda Fale com o flat Sobre procurar Uma nova base Para que eu vou procurar Eu pulei Eu pulei Essa parte Aí Mano Diogo Eu já estou Em uma nova base Não vou procurar Nova base Não Bom Deixa a gente Assumir o líder Aqui agora Estão ocupados Agora Ué Assumir o meu líder Aqui Aí Ele tá com A ponto Cinquenta Né Eu já vou deixar ele pronto Que as missões Agora vai vir Para ele Legal Bom gente Acho que por hoje A gente fez tudo O que precisava Ser feito Né Conseguimos Trazer Material Para a base Comida A gente organizou Ficou legal Estamos com Doze comidas Aqui Medicamento A gente conseguiu Colocar pelo menos Em dia Mas tem que melhorar Munição tem bastante E tá faltando Agora mais É material Material vai todo dia Né Todo dia A gente acaba Tem o consumo Diário Seis comidas Acho que um Dois material Por dia Tá pegando Medicamento Enfim Então isso aí É um bagulho Que a gente sempre Vai ter que lidar Deixa eu pegar Pistola E munição Meu líder Tá pronto Bom Hoje saímos Para procurar Medicamentos Encaramos as primeiras Ordas E agora Meu amigo Comerciante De materiais Esse cara Vende saco De material Será? Será? Não Peraí Bom Se ele vende Saco de material Eu gasto Influência Não tem problema Ele tá longe Demais Não calma aí Gente Com todo respeito Antes de finalizar Deixa eu ir ali Se é isso Que eu tô pensando Que material Que esse cara Vende Irmão Tem uma horda Aqui pra tu matar Começa a atirar aí Começa a atirar aí Uma vector silenciadinha Pô Mas tu não consegue Bater Acertar no zumbi Não Senhora Senhora Deu 35 tiros Não acertou Um tiro no zumbi Porra Fica difícil Né Cara Eu vou comprar Todos esses material Dela Porra Eu vou gastar Influência Eu vou gastar Pontos de influência Pra cacete Né Mas eu vou te contar Material é importantíssimo Pra nós Mano Formar esse material Eu vou comprar Esse material Dela Isso aqui Vai nos ajudar Demais Cara Se eu não me engano Eu tô levando 15 de material Pra base Se eu comprar Esses três Não me importa De gastar Pontos de influência Porque pontos de influência A gente vai ganhar Bastante Fazendo missão Ainda E agora vai começar A pegar as missão Né Tá Eu gastei Bastante pontos de influência Porém Fechamos com chave De ouro Pô Olha quanto material Eu vou levar Pra casa agora Pô e aquele meu Posto avançado Lá Eu posso Trocar ele Por esse aqui Né Já que é comida Né Aqui é posto avançado De comida É aqui Aqui sai direitinho Na minha base Cantando agora Em fazendas Aí família Olha quem chegou E olha com o que ele chegou Sem problema Mano Esses pontos de influência Eu precisava também Pra Pra fazer O posto avançado Que eu quero Eu precisava Vem Entra aqui Entra aí Vem Família Toma Otário Aqui tu não te cria Não Quando eu não tô cansado Tu não te cria Não Alguém vai atirar nele Não? Ó Eu atiro Eu esperei por um tiro amigo Mas ninguém atirou Quem tá com a moral baixa? Esse cara aqui tá com a moral baixa mesmo Né O nosso líder Só que eu não vou priorizar Ele agora não Mano Porque ele Eu vou fazer missões Ele vai aumentar muito A moral Provavelmente ele vai ficar Com a melhor moral de todas Então Vamos selecionar Outro cara Pra entregar Aqueles materiais ali Ó E o cara tá alegre Vem cá Alexia Tá O cara querendo materiais Mano Aí tu tá de brincadeira Né Até posso entregar Um desses aqui Mas não vou Eu faço a missão Pra ti Pra encontrar depois Mas não vou fazer Subiu a influência dela Agora a gente novamente troca Deixa eu ver como é que ela tá Estável Pega essa mina aqui de novo Pega ela de novo E vai lá E aumenta um pouco A moral dela também Boa Matou um zumbi que grita Boa Aí Entrega aí Essa missão agora Como eu vou sair do jogo Ela vai Ela vai É aqui? Não Aqui é comerciante Quem é o enclave Que tá pedindo o bagulho Esses aqui é Primeiro lugar Vocês tem que sair daí Né gente Olha o lugar Que vocês estão morando Esse canto aqui É o pior lugar No mapa pra ir Isso aqui é um inferno Horrível de ir lá Infestação Nível 3 Aqui Jesus Isso aqui Isso aqui Quando vier atacar Minha base Vai ser complicado Porque aqui vem Dois zumbi inchados Um yugernout Dois feral E três zumbi que grita Olha o tamanho Do problema Que tá se surgindo aqui Provavelmente Essas paradinhas Eu devo resolver em live Bom gente Agora sim Deixa o like Obrigado por esse vídeo Até aqui Hoje a gente trampou Olha o estado Da nossa base agora Olha lá Nada Não tem nenhum material Muito embaixo Não é só o medicamento Mas medicamento é Não consome tanto Só quando eu Eu quero me curar mesmo Tá ok Likezão E é nóis Valeu Tamo junto Tchau 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 Tchau